Uma frente fria que se formou entre a Argentina e o Paraguai passa pelo norte do estado, gerando nebulosidade em quase todo o território gaúcho. As nuvens predominam do centro para o leste e apenas na fronteira oeste com a Argentina o sol aparece mais. Já na serra choveu esta madrugada e o céu fica encoberto esta tarde. As temperaturas caíram pouco. Em Porto Alegre fez 11 graus esta manhã e a máxima chega apenas a 19 graus. Em Alegrete faz mais frio, mínima de 7 e máxima de 18. E em Santa Maria termômetros variando entre 9 e 18 graus. A Semana Estadual da Juventude tem programação especial no centro de Porto Alegre. No Largo Glênio Pérez, a Prefeitura e parceiros promovem uma série de serviços, prioritariamente para os jovens, mas abertos a toda a população. São ações de saúde, como testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite C, informações ao consumidor, educação ambiental, entre outros. Também no centro, na Rua José Montauri, a FGTAS e o Departamento de Políticas para a Juventude do Estado realizam a segunda edição do Ação Jovem. O atendimento normal da agência está mantido, mas a programação para os jovens acontece não só no Cine de Porto Alegre, mas nas agências de Camacuã, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Osório, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul, Santana do Livramento, Santiago e Santo Ângelo. Nós temos várias ações durante o ano que ocorrem nas escolas públicas e também nas escolas privadas, que é o Cine na Escola, que ajuda o jovem a já o encaminhamento no mercado do trabalho, como se portar em uma entrevista, como fazer o seu currículo, como providenciar a sua carteira de trabalho, então isso é um trabalho contínuo. E a Ação Jovem vem para coroar todo esse trabalho durante todo o ano. O Ação Jovem promove até às 18 horas palestras e informações, encaminhamento para cursos, vagas de emprego e de estágios. O Bruno se interessou pelas ofertas do CIE e está otimista com o primeiro trabalho. Vai reunir os documentos agora atrás da tua vaga. Chegar em casa, pegar todos os meus documentos e já colocar no envelope. Por causa que basta o primeiro emprego, é muito bom.